Claro que ainda tem os destaques hoje, mas substancialmente a coisa está mais ou menos encaminhada. O projeto é bom? Ele atende a demanda pensada inicialmente? Foi desfigurado sem perspectiva de volta pela Câmara? Qual é o ponto final de tudo que foi discutido pela Câmara? Isso. Olha, Colombo, eu falei com alguns economistas ontem, né? E eles ficaram tranquilos em relação a esse relatório que foi apresentado, ter voltado atrás em dois pontos que o Cláudio Cajado tinha colocado. Dois pontos que, segundo a avaliação do mercado financeiro, poderia aumentar em 80 bilhões os gastos para o ano que vem, as despesas para o ano que vem. Então, aumentando as despesas para o ano que vem, como a gente não pode fazer essas despesas reduzirem mais por conta desse novo marco fiscal, elas já seriam incorporadas para as despesas de 2025 e assim vai. Então, o que voltou atrás e que os economistas ficaram mais tranquilos e gostaram? Uma das coisas que tinha no relatório que o Cláudio Cajado estava prevendo era que os gastos reais de despesas aumentassem em 2,5% independentemente das despesas estarem dentro aí da meta fiscal. Aumentaria 2,5% real de qualquer maneira. E o outro problema seria a maneira como a inflação é calculada. Hoje, ela seria calculada de junho a julho desse ano aqui. Aí, o que o Cajado falou, não, mas a partir de julho a dezembro a inflação vai ser maior e realmente tem razão, vai ser maior. Aí, essa diferença seria incorporada no ano que vem também. Essa diferença poderia fazer um acréscimo para o ano que vem. Então, tudo isso, segundo o mercado, aumentaria em 80 bilhões de reais. Voltou-se atrás e não vai acontecer mais isso. Aí, eu queria explicar um pouquinho para vocês o que é esse marco que foi aprovado. A gente preparou uma arte para mostrar, tentar mostrar de uma maneira um pouco mais didática o que foi aprovado pela câmera. Caso a meta fiscal, quem estabelece essa meta é o governo, então, por exemplo, em 2024, só para a gente lembrar, vai ser zerada, em 2025 vai ter aumento. Então, caso a meta seja cumprida no ano, vai ter crescimento dos gastos públicos, isso aí vai ter sempre, mas esse crescimento, em recompensa a meta ter sido cumprida, vai ser limitado a 70% do crescimento da arrecadação real do governo, ou seja, das receitas de tudo que o governo arrecadar de imposto, desconta a inflação, né? E aí, você tira 70% dessas receitas do governo para estipular o quanto você pode gastar no ano. Se a meta não for cumprida, esse crescimento de gasto público cai para metade. Então, pode ser só 50% do que a gente teve de aumento da arrecadação do governo no ano anterior. A gente fez uma outra tabelinha aqui também para mostrar para vocês, porque tem um outro detalhe também, né? Então, vamos considerar que a despesa nesse ano aqui seja R$ 1.000,00, só para ter um número simples para a gente fazer as contas, né? E uma inflação de 5%. Então, se a arrecadação, essa arrecadação de R$ 1.000,00 ficar acima do piso, vai ser cobrado a inflação mais 0,6%. Esse 0,6% faz parte de uma banda que o governo colocou para reajustar de maneira real as despesas. Então, se a meta de arrecadação ficar dentro do piso ou for acima do piso estipulado de meta do governo, a gente pode ter uma variação real entre 0,6% e 2,5%. Então, se ficar dentro ou acima, a gente dá a inflação mais 0,6%. O reajuste pelo piso ficaria R$ 56,00, então, um total R$ 1.056,00. Se a arrecadação ficar menor que o piso, a gente vai dar a inflação mais 2,5%, um reajuste pelo teto de R$ 75,00, um total de R$ 1.075,00. Por que o governo fez essas bandas de 0,6% até 2,5%? Que, assim, para anos em que a receita fiscal cair muito, você não tem um corte drástico das receitas nesse ano. Então, você tem um piso aí de gasto público que é 0,6%. Então, independentemente da meta, você vai poder gastar esse 0,6% real. Agora, se a gente tiver um ano de arrecadação super bom e aí tiver passado essa banda de 2,5%, a gente pode usar esse extra da arrecadação ou fazendo investimento ou pagando dívida para diminuir a relação de gastos e receitas. Hoje, a gente está com o orçamento no vermelho. A ideia do governo é zerar e depois colocar a gente no azul de novo, o que seria muito importante, tanto para crescimento sustentado, quando a gente olha aí no longo prazo, porque isso traz mais confiança dos investidores, mais confiança eles vão comprar, mais títulos de dívidas nossos e não vão pedir juros tão altos. Então, a gente vai ter juros cada vez menores. Isso ajuda também a baixar os juros aqui dentro. Então, você cria todo um ciclo positivo dentro da economia que estimula um crescimento sustentado e não em voo de galinha, como o Uribe disse. E é assim, quando a gente olha a última década, últimos 20 anos, a nossa economia sempre cresceu a voos de galinha. Cresce um pouco, para. Cresce um pouco, você acha agora vai. Para. Cresce, para. Então, a gente não tem esse crescimento sustentado. E é muito importante para emprego, para previsibilidade da economia, enfim, para a gente ter um país aí planejado e um futuro melhor para frente. Muito bom. Tudo explicadinho, então, pela Helene. Agora, deu para entender tudo direitinho. Vamos esperar para ver o que vai acontecer no Senado, mas a tendência, como já houve uma negociação antecipada entre o relator na Câmara, o deputado Cajado e o Senado, a tendência é de que passe por lá. Só para complementar, Colombo, essa votação super expressiva que teve, ela só reforça que a votação da reforma tributária, que é extremamente importante para o país, ela não vai aumentar a carga tributária, não vai diminuir a carga tributária, mas ela vai simplificar muito a maneira como a gente cobra impostos. Isso já corta custo de muita gente. Exatamente, corta o nosso custo Brasil. Tem empresas aí que sustentam uma área inteira só com advogados tributaristas para fazer a conta do que tem que pagar de imposto, do que não tem e tal, porque cada estado tem Aí muda a regra municipal. Muda a regra no meio do caminho, então você tem que sustentar uma área inteira para fazer conta de imposto. Exatamente isso, o custo Brasil vai cair. Então, com essa votação super expressiva, a gente olhando para frente para a reforma tributária agora, dá mais otimismo do governo ter força para aprovar uma reforma tributária que seja boa aí olhando para a nossa economia e que ajude a reduzir o nosso custo Brasil.